Boa noite pra você. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023. Explosão na Ponte de Gapó, na Zona Norte, em Natal. E hoje o Rio Grande do Norte teve mais um registro de muitas ocorrências, inclusive uma fumbomba. Em oito dias de ataques, mais de 100 explosivos já foram detectados pela polícia, sendo usados em atos criminosos. Entre eles, três bombas foram desativadas. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bando e Cidade, que está no ar. A gente começa o programa de hoje relatando pra você mais casos de atentados no Rio Grande do Norte. Oitavo dia. Criminosos explodiram a poucos instantes em uma bomba na Ponte de Gapó, na chamada Ponte Velha, no bairro de Gapó, na Zona Norte da capital Potiguar. Isso aconteceu há pouco menos de 30 minutos. A informação já foi confirmada pela polícia e quem vai trazer os detalhes agora, ao vivo, é o repórter Rafael Lopes. Boa noite pra você, Rafael. Bem-vindo. Oi, Ana. Muito boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Bante. E os ataques continuam, mas em um menor número. Eles estão sendo registrados em vários municípios do Rio Grande do Norte e hoje foram oito municípios. Entre todos esses ataques, chama atenção o uso de explosivos. De acordo com a polícia, mais de 100 artefatos já foram apreendidos e três bombas tiveram que ser desativadas durante toda essa crise. Hoje pela manhã, bem cedo, a polícia precisou desativar um explosivo no meio da rua, na vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. Mudando de assunto, porque quem passa pela Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra, na Zona Sul, tem visto uma situação complicada. É que parte do calçadão desmoronou por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Agora, a expectativa da população e de quem usa os trechos é pela recuperação daquele local.